E aí galera, beleza? Paulo Guimar aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal É... Uma versão aqui Pra... 0.14 Beauty 7 Pra Android, galera Bom, é... Se eu não me engano é pra qualquer versão E... É isso aí galera O download vai tá aí na descrição E... É isso Fui!